Quero fazer isso centenas de vezes. Cafa, cafa. Eu mereci isso. Com o Faro ao lado de Roberto Figueroa, combate de super estrelas, Charlotte Flair e Bianca Belair que irão enfrentar a campeã Asca pelo título semana que vem. Esta noite formando uma dupla diante de Chelsea Green e Sônia Deville. Estão se saindo bem as campeãs. Sônia Deville principalmente, né? Carregando como sempre a dupla nas costas. Mas estão enfrentando de igual para igual duas grandes super estrelas. Tentam compensar com o entrosamento, a dupla campeã. Tentou passar para a Charlotte. Mas a Charlotte tirou a mão. Momento em que a Bianca ia passar para ela. Estava numa situação complicada. A Bianca Belair, a Charlotte, tirou a mão. Tirou a mão, mas certamente não fez nenhum esforço ali em fazer o pé. Mesmo assim, Bianca no poder. Agora está pedindo, está pedindo para entrar. Lá vem a Charlotte. Vai se arrastando a Bianca Belair. Faz um mergulho. Finalmente entra a rainha Charlotte Flair. Para cima das campeãs. Crossbar e derrubando as duas. Soltando o braço, o Karatel. Olha lá, papai dela, o Ric Flair e o público. Que sequência da Charlotte, hein? Do lado para o outro. Tira a Chelsea Green. Campeãs estão levando uma surra. Mais uma vez. Acrobacia para um Cloutline. Contagem para a Charlotte. Um, dois. Faltou pouco, hein? Também mostrando todo o atleticismo a Charlotte Flair. O blockline depois. O mortal. Reclamou a Charlotte dizendo que seria três. Também tive a impressão. Concordo com a Charlotte, mas o juiz disse que não. Spear! Feito um míssil. Apareceu agora a Sona Deville. Um, dois. O Benito Belli suplex. Segue o ataque da Charlotte diante de Sona Deville. Que está representando a dupla. Partiu para o FG4. Erro agora da Charlotte. Bate com o rosto nas argolas de metal. Bianca Belair surge para fazer o tag. Aí está. Nossa, a tag dando um tapa na rota. E vai para cima. Sequência de ataques da Bianca. Voadora no centro do ringue. Faz o giro. Trazendo para um suplex vertical. Que é isso, Bianca? Levantou a Sona Deville. Ficou com tudo a Bianca Belair. Estava lá do lado de fora, ainda tomando um arzinho, mas voltou. Cheia de energia. Na cabeça da Sona Deville. Está nas cordas a advertência do juiz. Ela tem que sair. Tem que sair aí, Bianca. Puxada pela trança. Está valendo tudo com o juiz. Não pode aí, Mr. Angler. De cabelo não pode. Feito o tag para a Chelsea Green. Chelsea Green é da vez. Ela está lá fora. E lá vem a Bianca. Ela não percebeu. Agora sim. Puxada pela Chelsea. A Chelsea é da vez. Oportunidade para o finalizador. Acabou perdendo o momento. Vamos ver se a Sona Deville quer salvá-la. Não conseguiu. O combate continua entre a Bianca Belair e a Chelsea Green. Muito bem o trabalho da Chelsea Green. Mas a Charlotte foi espeta. Mas quando ia para o finalizador, chute no rosto. Era o finalizador da Bianca. O que ela está dizendo. Ele ia fechar o combate, Charlotte. É, a Charlotte não quer deixar aqui. Não sei lá. Ela não deixou a Bianca fechar o combate. Mesmo assim, a vitória de Charlotte Flair e Bianca Belair. Está do louco, Bianca. Está do louco. Pelo menos não recebeu uma paulada sem querer querendo dar chão. Obviamente, não vamos pegar. Semana que vem. Aí sim. Cada uma por si. Pelo título feminino da WWE. Charlotte Flair, Asuka e Bianca Belair. Ponte no bate-boca. E seregras até foi embora. Embarragem. Opa, e o Sky? Por que você me abandonou semana passada? Já falando sobre isso. Eu estava preocupada com as nossas bagagens. Porque eu não queria que o bagagem fosse afetado. A Charlotte, aqueles vídeos. E a boa coisa que eu fiz, porque sua coisa foi bem, não é mesmo? Agora eu não... Agora eu não... Dailey. Vejo você logo. Vejo você logo. Vejo você logo. Olha, essa mulher está louca, essa mulher está louca. Vamos embora, vamos embora. Olha, vou enfrentar as duas melhores no Summerland. Se você acha que vai usar essa pasta, você vai se arrepender muito. Para o resto da sua carreira na WWE, vai se arrepender. Eu respeito você. Mas não importa quem vença no Summerland. Porque eu vou sair como campeã da WWE. Vou ficar de olho no título. A grande festa do NXT irá acontecer nesse domingo. E aí